Olá pessoal, meu nome é Alexandre, esse aqui é meu pezinho de laranja Bahia Vermelha, tá num vaso de 50 litros, olha como tá bonito a copa dela, bem desenvolvida, mas isso aqui não quer dizer que não tá sendo atacada por nenhum tipo de fungos, nenhum tipo de doença, por isso que você sempre tem que analisar o teu pomar, a tua frutífera, e como agora nós entramos no inverno, não tá pegando tanto sol aqui, por isso que eu quero mostrar pra vocês e pra vocês que tá sempre acompanhando a tua cítrica, a tua frutífera, porque olha isso pessoal, por cima nas folhagens tá bem bonito, essas gotículas, enxofre, sulfato que eu aplico, mas agora eu fui olhar aqui por baixo, gente, olha o que tá acontecendo pessoal, olha o tanto de fumagina pessoal, olha isso, isso aqui não pode deixar acontecer, principalmente por baixo, sempre por baixo das folhas, isso vai acontecer, porque não pega tanto sol por baixo, e olha que eu aplico sempre por cima e por baixo, mas já faz um tempinho né, que eu não, ai até caiu, porque se você deixar, isso vai consumir toda a tua planta, olha em todo lugar aqui por baixo, e vai passando de uma folha pra outra, então sempre tem que tá analisando a tua frutífera, sempre na parte de cima e também na parte de baixo, e pra combater pessoal, esse tipo de fungos né, que essa fumagina é uma praga, é um fungos, você pode tá pegando teu borrifador, e colocar 40ml de detergente neutro, pra um litro d'água, já vai ajudar, porque as vezes você não tem nenhum fujicida pronto ai, então você já vem ó, e aplica o detergente, sabão mesmo, que vai matar essa fumagina, e ai você vai aplicando, até acabar, essas folhas que estão mais contaminadas, essa ai você já pode até tirar, de preferência né, pras que tem pouca, ai você pode aplicar, mas essas que já contaminou por inteiro, eu recomendo tirar ela, mas é isso, você vai aplicar por baixo, um detergente, neutro, que já vai sufocar, e vai matar esse, esse fungos, você banha ela inteira, dá um banho de sabão neutro, se você tiver o óleo de ninho também é muito bom, pra isso, o óleo de ninho também mata, mas o detergente já vai resolver pessoal, aí você pode aplicar, a cada três dias, até acabar, você vê que eliminou a fumagina, beleza, ai você pode parar de aplicar, por cima também você pode aplicar, não tem problema, e sempre no final da tarde, não aplica quando tiver sol, mas é isso pessoal, tem que cuidar de nossas cítricas, nossas frutifas, parece que estava tudo legal, mas lá por baixo, está sendo atacado pela fumagina, e eu já vou combater elas aqui, espero que vocês tenham gostado dessa dica, 40 ml de detergente neutro, com 1 litro d'água, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo, com mais conteúdos, valeu, e fui!